E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. E também me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. E eu tenho outro canal aqui no YouTube, onde eu posto vídeos ensinando músicas todos os dias, ensino violão, teclado, posto um pouquinho sobre o meu dia, vlogs, também mostro um pouquinho sobre os shows onde eu participo e falo sobre algumas coisas aleatórias. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse canal, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa estar conhecendo. E se gostar, se inscreva nele. Então bora para o vídeo. Então vamos lá galera, e no vídeo de hoje eu quero contar uma novidade muito especial para vocês. Estou muito, muito feliz e eu acho muito importante eu estar compartilhando as minhas conquistas com vocês também. E todos sabem que existem muitas coisas boas nesse mundo, mas eu creio que o que eu conquistei, o que eu consegui, é a coisa mais especial desse mundo. E eu posso dizer que seja a coisa talvez mais especial da minha vida ou uma das coisas mais especiais da minha vida. Então para quem não sabe, eu vou ser pai pela minha primeira vez. Eu já tenho 5 anos de casado, a gente se planejou, se programou. E agora finalmente vamos ser o nosso primeiro filho. Filho é benção de Deus, creio que muitas pessoas que acompanham aqui o canal tenham filhos. Outras pessoas talvez não tenham e talvez esteja pensando em não ter, acha que seja alguma coisa que atrapalha, algo que complica a vida do casal, relacionamento de vocês. Mas eu acho que é benção de Deus, então para quem não tem filho, se programe que é algo muito de Deus mesmo. E eu quero muito trazer para vocês algumas coisas aqui futuramente, alguns vlogs mostrando um pouco da gestação da minha esposa, o crescimento do meu filho. Então se vocês tiverem interesse que eu gravo esse tipo de conteúdo para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre minha casa, meu lar, conheçam um pouquinho mais de mim. Então vocês deixam bastante like nesse vídeo, comentem aí que vocês querem esse tipo de quadro. Se vocês tiverem interesse eu vou estar trazendo com certeza aqui no canal para vocês. Estou tendo outras também, conquistas, que é o canal que está crescendo cada vez mais. Estou muito, muito feliz com isso. Estou produzindo alguns materiais também. E tive uma surpresa. E o YouTube me convidou para participar de uma seletiva também muito bacana, que é para mim poder estar indo lá para o Rio de Janeiro, estar fazendo um curso com eles para estar aprimorando os vídeos aqui do canal. Então orem por mim, torçam para o canal para que a gente consiga. E se também der certo, sai o resultado no começo do mês que vem. Eu também vou estar avisando aqui, gravando alguns conteúdos à parte aqui para vocês. Então se vocês quiserem esse conteúdo de vlogs, vocês podem estar deixando aqui nos comentários que vocês querem, que com certeza eu vou estar gravando e trazendo para vocês. E desde já também quero agradecer a todo mundo que participou da nossa live no domingo. E muita gente também que já participou, ficou sabendo dessa notícia, que eu vou ser pai. Me mandaram bastante mensagem de apoio, me parabenizando. Então quero agradecer a todas essas pessoas. Na live eu acabei não conseguindo responder e agradecer a todos vocês. Mas aqui nesse vídeo eu quero estar deixando meu muito obrigado a todos vocês. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Valeu, tchau!